Venho aqui no próximo ponto, puxo aqui, faço um ponto baixíssimo no próximo ponto. Oi, meus amores! Bem-vindo ao canal Vem Crochetar! No vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês um square muito simples de fazer. Eu vou tá usando aqui, ó, a linha Ame, tá? Essa daqui, pessoal, é diferente da cor que eu vou usar, tá? Eu vou usar essa cor aqui, que é só um restinho, tá vendo? Eu vou usar esses restinhos aqui. Mas a marca da nossa linha é a linha Ame, né? E ela é da Teixo Piratininga. Essa que eu vou usar, a cor dela é o Chiclete. E esse daqui é o Lilás, tá? Então, eu vou tá usando o Lilás e o Chiclete. E essas outras cores que eu tenho aqui... Deixa eu ver se mostra aqui o nome da cor, ó. O Rosa Claro, que é esse daqui, tá? Que eu tô mostrando pra vocês. E esse daqui é o Neomint, né? Ó, a Ame Neomint. Tá? Então, as cores que eu tô apresentando aqui são essas, mas eu vou tá usando essas daqui pro nosso squarezinho. E vou tá ensinando pra vocês esse square aqui, pessoal. Olha como ele é lindinho. Dá pra gente fazer tapetes com ele, dá pra fazer centro de mesa, caminho de mesa. Eu vou ensinar vocês a tá emendando numa próxima aula, tá? Nessa aula aqui, eu vou ensinar o square. Depois, eu volto mostrando pra vocês como que eu faço as emendas. Geralmente, eu já gosto de fazer e já ir emendando. Mas, eu vou ensinar pra vocês fazer todos os squarezinhos primeiro. E depois, a gente vai emendar os nossos square pra tornar aí centro de mesa, caminho de mesa, ou até mesmo uma manta pra sofá, né? Dá pra fazer com restinhos de barbante, como eu vou tá usando aqui. Restinhos de Ame. A espessura da Ame, ela é como se fosse um barbante número quatro, mais ou menos, tá? A espessura, a grossura da linha. Então, vou tá usando essas linhas aqui pra gente fazer. E a agulha que eu vou usar, essa agulha simplesinha aqui, ó. Ela é a 2,3... 2,5, desculpa. 2,5 e a tesourinha pra gente cortar os nossos fios. Vamos começar a nossa aulinha de hoje? Vou começar aqui com a cor lilás, colocando aqui pra frente do dedo, enrola nos dois dedos e joga aqui pra trás, ó. Tá? Seguro aqui, passo a minha agulha debaixo dessa primeira e puxo a segunda, é que vem do novelo. E já faço a primeira correntinha. Feito isso, eu faço mais duas correntinhas. E agora, eu faço um ponto alto do lado. Ficando com dois pontos altos aqui, contando com essas correntinhas. Vou só arrumar essa correntinha aqui, ficou muito folgada, pessoal. Então, eu faço um ponto alto aqui, pegando... Dentro do anel, ficando com dois pontos altos. Faço... Três correntinhas e novamente eu faço mais dois pontos altos. Um... E dois. Faço três correntinhas... E dois pontos altos. Um... E dois. Três correntinhas, dois pontos altos. E eu vou fazendo esses bloquinhos de dois pontos altos, até ficar com oito bloquinhos. Fechei aqui um pouco o anel pra ficar melhor, ó. Então, eu já tenho quatro bloquinhos aqui, ó. De dois pontos cada bloquinho. Eu faço três correntinhas, faço mais um bloquinho, que são dois pontos altos, ó. Um... E dois. Aqui eu formei um bloquinho. Três correntinhas... E mais dois pontos altos, até ficar com oito bloquinhos. Eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. E agora, eu tenho oito bloquinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz os oito bloquinhos, cada bloquinho dois pontos altos. Isso vai totalizar o total de dezesseis pontos altos, tá? Então, faço três correntinhas e finalizo aqui onde a gente começou, naquelas três correntinhas que a gente começou. Finalizo aqui com um ponto baixíssimo. E agora, é só cortar o nosso fio pra fazer o arrimagem. Vou cortar aqui o meu fio. Vou fechar esse anel mágico aqui no meio, ó. Tá? Não precisa fechar 100%, né? Tem muito ponto, mas... Pode fechar aí do jeito que vocês acharem que vai ficar melhor. Eu vou deixar, assim, uma pequena aberturinha. Vou passar aqui o fio pro lado de trás e vou fazer o meu arremate. Esse fio aqui. O arremate, pessoal, a mesma coisa a gente vai fazer nesse e vai fazer nesse daqui. Eu vou abrir esse fio em dois. Ó, vou abrir aqui o fio no meio. Pra mim fazer aqui dois nozinhos. Passo uma dessas partes do fio para um lado. E agora sim, ó. Eu faço os dois nozinhos aqui. A mesma coisa a gente faz com o arremate do meio. Eu vou deixar essas pontinhas aqui, porque eu vou trabalhar com outra cor, aí eu vou passar aqui por cima deles. E depois eu corto o restante. Vou pegar o meu fio aqui na cor chiclete. Faço a minha laçadinha inicial, assim. Pega aqui minha florzinha. Posso começar em qualquer cantinho, tá? Vou começar nesse daqui, ó. Já trabalhando por cima desses fios pra ficar presa. Faço um ponto baixo aqui e mais três correntinhas pra ser a altura de um ponto alto duplo. Feito isso, eu vou enrolar a agulha duas vezes, ó. O fio duas vezes na agulha. Venho dentro desse espaço e vou fazer um ponto alto duplo. Eu puxo aqui, tiro duas vezes. E novamente, tiro duas vezes e mais duas vezes. Enrolo o fio de novo duas vezes na agulha. Entro aqui dentro, puxo. Tiro duas laçadas. Tiro duas laçadas. E tiro mais duas. Enrolo duas vezes na agulha. Faço ponto alto duplo. Tiro duas. Tiro duas. Tiro duas. Enrolo duas vezes. Enrolo duas vezes. Tiro duas. Tiro duas laçadas. E tiro mais duas. E fiz aqui, ó, quatro pontos altos duplos, sem contar aqui essas correntinhas, tá? Feito isso, eu faço três correntinhas e um ponto baixo dentro do mesmo lugar. Na mesma pétala. Então, ficou aqui, ó, a nossa primeira pétala feita assim. Vou passar pra próxima já com um ponto baixo, ó. Esses fiozinhos aqui que a gente já enrolou, a gente já pode tá cortando eles, ó. Vou cortar eles aqui pra não atrapalhar a gente. Se vocês não acham a segurança no arremate, pode tá passando uma colinha também, tá? Então, já cortei os fiozinhos ali pra não atrapalhar. Venho pra próxima pétala e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas e vamos trabalhar o ponto alto duplo de novo. Enrolei duas vezes, venho aqui dentro, tiro duas, tiro duas e tiro mais duas. Enrolo duas vezes, faço outro ponto alto duplo. Sempre tirando duas laçadas, vai fazendo um ponto alto duplo. Enrola duas vezes na agulha. É como se fosse um ponto alto, mas tem mais laçadas, né? Feito isso, eu faço três correntinhas. Aqui dentro desse espaço, eu faço um ponto baixo. E fica assim. Já fiz duas pétalas, vamos fazer mais uma. Já passando aqui pro próximo, depois do ponto baixo. Já passo direto e já faço um ponto baixo. Três correntinhas. Enrolo duas vezes na agulha, entro aqui dentro. E vou fazer o ponto alto duplo. Enrolo duas vezes na agulha, entro aqui dentro. E fiz aqui os quatro pontos altos duplo. Depois de fazer os quatro, eu faço três correntinhas. Finalizo com um ponto baixo dentro do espaço. Venho no próximo aqui, um ponto baixo. Três correntinhas. E quatro pontos altos duplo. Fiz um. Fiz um. Fiz dois. Fiz três. E quatro. Feito os quatro pontos, eu faço três correntinhas. Venho aqui dentro do espaço e prendo um ponto baixo. Pra começar a outra pétala, já vem com um ponto baixo. E já começa a próxima pétala. Como eu já fiz aqui, ó, quatro junto com vocês, vocês fazem as outras quatro. E eu volto pra gente fechar junto aqui a nossa carreira. Cheguei na última pétala, pessoal. Já fiz aqui, ó, o ponto baixo. Tá? Olha, eu fiz o ponto baixo. Eu já vou cortar o meu fio antes mesmo de emendar. Que eu já vou passar pro outro lado ali já fazendo o arremate. Então, eu já corto aqui esse fio. Já fiz as oito pétalas ficando assim. Tá? E agora, nesse ponto baixo do lado de cá, onde a gente começou, eu coloco aqui a minha agulha e puxo esse fio pra lá. Que já fica aqui, já emendada aqui a nossa carreira, ó. Ó, certo? E vou fazer o meu arremate do lado de cá do mesmo jeito, pessoal, que a gente fez o outro, tá? Mesma coisa, ó. Vou abrir no meio, vou fazer aqui, passar pra um lado aqui de um pontinho e vou fazer um nozinho. Difícil pegar um pontinho aqui, gente. Ó, vou fazer dois nozinhos aqui e eu escondo o restante do fio aqui de baixo. O meu arremate aqui do meio eu ainda não fiz, mas vou fazer também. Fiz aqui todo o arremate, pessoal, e ficou assim, ó. A nossa florzinha finalizada. Agora, vamos fazer a parte do square, né? Vou fazer aqui uma laçadinha inicial também. E venho aqui, pessoal, nesses pontinhos aqui do meio que a gente tem, ó. Eu vou pular o primeiro no segundo ponto. Eu pulo o primeiro e o segundo no terceiro ponto, tá? Vou pegar aqui no terceiro ponto e vou fazer um ponto baixo. O pontinho que tiver mais no meio, a gente vai pegar aqui no meio da pétala. Eu acho que o terceiro ponto fica mais no rumo aqui do meio, tá? Um, dois, no terceiro dos pontos altos duplo. Então, agora eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntinhas. Aí, eu venho pra outra pétala, vejo aqui o ponto que tá mais no meio, o segundo ou o terceiro, né? Que são os do meio. E faço aqui um ponto baixo. Pode ser no segundo ou no terceiro ponto, ó. Faço novamente sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pega aqui no ponto que tiver mais no meio e faço um ponto baixo. E eu vou continuar fazendo sempre sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho aqui em cima da pétala e faço um ponto baixo. E assim eu vou fazer ao redor de toda a carreira. Fiz aqui sete correntinhas, vou emendar aqui onde a gente começou. Faço aqui um ponto baixíssimo. E ficou assim, ao redor de toda a nossa florzinha, ficou essas correntinhas aqui, tá? Com sete correntinhas. Se vocês acharem que sete tá pouco, pode colocar também com oito correntinhas. Vou subir aqui, pessoal, duas correntinhas aqui, ó. Com pontos baixíssimos, ó. Vou subir em duas. Uma e mais uma. Com pontos baixíssimos. E agora, pegando aqui dentro desse espaço, eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha pra dar a altura de um ponto alto. E aqui dentro eu ainda faço mais um ponto alto e mais um ponto alto. Feito três pontos altos, eu faço três correntinhas. E mais uma vez eu faço três pontos altos. Um, dois e três. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Fiz sete correntinhas, venho aqui no meio dessa próxima argolinha e prendo um ponto baixo. Faço de novo uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Fiz sete correntinhas, na próxima argolinha aqui, eu faço três pontos altos. Um, dois e três. Faço uma, duas, três correntinhas e mais três pontos altos. Formando um leque, tá? E vai começar a ficar um cantinho assim, ó, da nossa flor, ó. Feito isso, eu faço de novo sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho aqui no meio, prendo um ponto baixo. Faço mais uma vez sete correntinhas. Na próxima argolinha, três pontos altos. Três correntinhas e três pontos altos. Ficando assim. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho na próxima argolinha, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Na próxima argolinha, faço três pontos altos. Faço três correntinhas e mais uma vez, três pontos altos. Feito aqui o leque, faço as sete correntinhas. Duas, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho aqui na próxima argolinha, prendo um ponto baixo. E faz sete de novo. Três, quatro, cinco, seis e... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Já fiz sete. Venho aqui onde a gente começou, ponto baixo. Correntinha, faz um ponto baixíssimo. Ficando assim, pessoal, olha, por enquanto. Agora, nós vamos caminhar pro meio desse leque aqui com pontos baixíssimos também. Venho aqui no próximo ponto, puxo aqui, faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto, também um ponto baixíssimo. E dentro aqui do espaço, também um ponto baixíssimo. Caminhei pra dentro do leque. Aqui dentro do leque, né, vamos trabalhar ponto alto duplo, tá? Então, vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas pra ser meu primeiro ponto alto duplo. Enrolo a agulha duas vezes e faço mais um ponto alto duplo. Enrolo a agulha duas vezes e faço mais um. Ficando com três, aqui contando com as correntinhas, três pontos. Aí, eu faço uma, duas, três correntinhas. Volto aqui, ó, e faço um ponto alto em cima desse ponto alto aqui, ó. Em cima desse ponto alto duplo, eu vou fazer um ponto alto. Fiz três correntinhas, faço um ponto alto nele. Ponto alto normal, ó. Feito o ponto alto, eu enrolo duas vezes e volto lá embaixo lá, ó. E faço um ponto alto duplo. Um, tiro mais uma, tiro aqui outra. Fiz um ponto alto duplo. Novamente, faço mais um ponto alto duplo. E mais um ponto alto duplo. Três pontos altos duplo. E ficou assim o nosso leque. Certo? Feito isso, pessoal, vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. E vou vir nessa argolinha aqui de sete pontos. E vou fazer quatro pontos altos nela. Então, um, dois, três e quatro. Feito os quatro pontos, eu faço três correntinhas. Vou na próxima argolinha e também faço quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Feito os quatro pontos, faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui dentro desse espaço e vamos fazer igual fiz aqui, ó. Então, eu enrolo duas vezes e faço três pontos altos duplo. Já fiz dois, enrolo mais duas vezes e faço o terceiro. Fiz o terceiro, eu faço três correntinhas. Venho aqui em cima do último ponto alto duplo e faço um ponto alto normal. Fiz o meu ponto alto, enrolo de novo duas vezes e vou fazer o ponto alto duplo. Um, mais um ponto alto duplo e mais um ponto alto duplo. Ficando assim o meu leque. Feito isso, eu vou fazer três correntinhas. Vou vir na argolinha de sete e faço aqui quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Né? Feito os quatro pontos, igual a gente fez aqui, eu faço três correntinhas de novo e mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Feito os quatro pontos, faço uma, duas, desculpa gente, duas, três. Bateu aqui em cima no suporte do celular. Então, aqui fiz quatro pontos também, três correntinhas. E agora, vamos fazer o cantinho que a gente fez com duas voltas na agulha. Aqui dentro eu faço um ponto alto duplo. Enrolo duas vezes e faço mais um ponto alto duplo. Enrolo duas vezes e mais um. Faço três correntinhas, volto aqui em cima do ponto alto e faço um ponto alto. Enrolo duas vezes de novo, mais três pontos altos duplo. Um, dois e três. Vai ficando assim, ó. E agora aqui eu vou fazer os quatro pontos e aqui de novo, igual a gente fez assim, ó. Tá? Só colocar três correntinhas, quatro pontos altos. Depois de novo, três correntinhas e quatro pontos altos. E finaliza com três correntinhas, ó. Igual a gente fez essa parte. Então, aqui, ó. Fiz os dois bloquinhos separado por três correntinhas, bloquinhos de quatro pontos. Já fiz as três correntinhas e vamos fazer esse canto aqui também. A mesma coisa dos outros. Três pontos altos duplo. Eu fiz dois. Três pontos altos duplos. Faço três correntinhas, faço um ponto alto aqui em cima desse ponto alto. E novamente, três pontos altos duplo pegando lá embaixo. Um, dois, e três. Ficando assim. E aqui também vamos fazer os bloquinhos igual a gente fez aqui. Então, faço três correntinhas, faço quatro pontos aqui. Um, dois, três, e quatro. Faço três correntinhas e de novo quatro pontos no próximo espaço. Um, dois, três, e quatro. Faço três correntinhas e vamos finalizar com um ponto baixíssimo aqui onde a gente começou. Fiz três correntinhas aqui, né? Aliás, quatro correntinhas, então, vamos fechar na quarta. Com um ponto baixíssimo. E agora, é só cortar esse fio, pessoal, e vai tá pronto o nosso square. Aí, nós podemos fazer a quantidade que a gente precisar pra fazer manta, fazer tapetes, trilhos de mesa, tá bom? Como eu falei pra vocês, eu vou trazer um vídeo ensinando vocês a emendar esses squarezinhos, certo? E olha como fica legal. Agora, aqui é só fazer esse último arremate, tá bom? Vou fazer o meu aqui. Então, terminei aqui o arremate, pessoal. Aquele outro que tava aqui embaixo, ó. Eu subi o fio por aqui e passei aqui de baixo e cortei a pontinha, tá? Do arremate daqui de baixo, ó. Que a gente começou na cor de lais. E ficou assim, ó, que é o lado direito, tá? Então, fiz dois squarezinhos aqui. A minha linha deu pra fazer só dois nessa cor, gente. Vou comprar mais. E aí, eu volto emendando pra vocês verem como que fica a emenda aqui dos nossos squarezinhos, tá bom? Dá pra emendar desse jeitinho que tá aqui, ó. Com agulhinha de tapeceira, a gente pode emendar. Mas eu vou emendar mesmo pontos baixos e vai ficar bem legal, certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Se vocês gostou, deixe joinha. Se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo pra que outras pessoas também possam estar conhecendo esse trabalho. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.